Vamos traçar aqui um ângulo. Vamos traçar um ângulo de amplitude θ e precisamos apenas de marcar este lado do ângulo, porque, como é habitual, em ângulos traçados no círculo trigonométrico, estamos a considerar que temos o outro lado sobre o semieixo positivo das abscissas. O ponto onde o lado que traçamos intercepta a circunferência que delimita o círculo trigonométrico determina o cosseno e o seno desse ângulo de amplitude θ. A abscissa deste ponto é igual ao cosseno de θ. Corresponde a este comprimento aqui. Este comprimento corresponde ao cosseno de θ. A ordenada deste mesmo ponto corresponde ao seno de θ. E, neste quadrante, é igual ao comprimento deste segmento aqui. O comprimento deste segmento é igual ao seno de θ. E reparem que isto faz sentido e até nos ajuda a perceber porque é que o círculo trigonométrico é uma extensão das razões trigonométricas resumidas no so-ca-toa. Recordam-se desta mnemónica? Vou escrever aqui. So-ca-toa. Então, o seno é igual ao comprimento do cateto oposto sobre o comprimento da hipotenusa. No caso que aqui temos, se quisermos o seno de θ, quanto será? O seno de θ, pelas relações só-ca-toa, vai ser igual ao comprimento do cateto oposto sobre o comprimento da hipotenusa. Olhando para o esboço que aqui temos, vê-se que o comprimento da hipotenusa é igual ao raio. E como estamos num círculo trigonométrico, o raio é 1. Portanto, isto é igual ao comprimento do cateto oposto sobre 1, o que é apenas o comprimento do cateto oposto. E foi isso que escrevemos aqui. Dissemos que o comprimento deste cateto é igual ao seno de θ. O cosseno é igual ao comprimento do cateto adjacente sobre o comprimento da hipotenusa. Cosseno de θ é igual ao comprimento do cateto adjacente sobre o comprimento da hipotenusa. E, novamente, como o comprimento da hipotenusa é igual a 1, isto fica apenas igual ao comprimento do cateto adjacente, que foi o que escrevemos aqui. Dissemos que este segmento, que é o cateto adjacente a este ângulo de amplitude θ, tinha um comprimento igual ao cosθ. Isto foi apenas uma pequena revisão para relembrarmos porquê o círculo trigonométrico pode ser visto como uma extensão do Sokatoa. Agora, vamos fazer algo interessante. Temos este ângulo de amplitude θ e vamos pensar sobre o ângulo de amplitude θ mais π sobre 2. O ângulo de amplitude θ mais π sobre 2, podemos expulsar este ângulo avançando, rodando este lado π sobre 2 radianos, no sentido positivo. Vamos ficar com um ângulo que tem um lado perpendicular a este que temos a amarelo. Quando falamos de π sobre 2, estamos a falar de radianos. Se quiséssemos pensar em graus, estaríamos a acrescentar ao ângulo mais 90 graus. Então, este ângulo aqui, o ângulo que vai até aqui, tem uma amplitude de θ mais π sobre 2. Agora, aquilo que quero ver convosco neste vídeo é, será que conseguimos relacionar o seno e o cosseno deste ângulo com o seno e o cosseno do ângulo inicial? Conseguimos relacionar o seno de θ mais π sobre 2 com alguma das razões trigonométricas deste primeiro ângulo? Proponho que parem o vídeo e tentem pensar nisto sozinhos, antes de avançarem comigo. Muito bem, vamos pensar no que será o seno de θ mais π sobre 2. Sabemos que o seno deste ângulo, por estarmos num círculo trigonométrico, é igual à ordenada deste ponto. Vai corresponder a este valor aqui. Ou, pensando de outra forma, vai ser o comprimento deste segmento aqui. Vai ser igual ao comprimento deste segmento. O comprimento deste segmento é seno de θ mais π sobre 2. Será que isto se relaciona com o que já tínhamos aqui? De que forma? Bem, olhando para o que aqui esboçamos, parece que pegamos neste triângulo que aqui tínhamos e lhe aplicamos uma rotação de 90 graus, no sentido positivo. E, de certa forma, foi isso que fizemos. Pegámos neste lado amarelo do triângulo inicial e rodámos-lo mais 90 graus, ou mais π sobre 2 radianos. Além disso, como este ângulo tem uma amplitude de θ mais π sobre 2 e entre o eixo vertical e o horizontal temos uma amplitude de π sobre 2, então o que sobra do eixo das ordenadas até ao segundo lado do ângulo terá de ser igual a θ. Se quisermos pensar neste cateto que aqui temos relativamente a este θ, este corresponde ao cateto adjacente. E, recorrendo às relações só catoa, o que é que envolve simultaneamente o cateto adjacente e a hipotenusa? Adjacente e hipotenusa surgem aqui, no cosseno. Podemos dizer que o cosseno de θ é igual ao comprimento do cateto adjacente sobre o comprimento da hipotenusa. Mas também já tínhamos dito que este segmento, que corresponde ao cateto adjacente, a θ, tem um comprimento igual a seno de θ mais π sobre 2. Seno de θ mais π sobre 2. E não esqueçamos que a hipotenusa continua a ter comprimento 1, logo isto fica sobre 1. Ora, dividir por 1 não altera o numerador, portanto, ficamos apenas com seno de θ mais π sobre 2. E aqui temos, acabamos de ver que o seno de θ mais π sobre 2 é igual ao cosseno de θ. Conseguimos, assim, encontrar uma relação entre o seno e o cosseno destes dois ângulos. Tendo em conta o que fizemos neste vídeo, proponho que tentem encontrar outras relações para além desta. Por exemplo, será que conseguem relacionar o cosseno de θ mais π sobre 2 com alguma razão trigonométrica referente a θ? Pensem nisso.